A Curiosidade de Saber A Curiosidade de Saber Quem É Você Seus Olhos Negros Queria Ter Coragem De Te Falar Mas Qual Seria O Idioma Pujolado Em Meu Próprio Sim O Pobre Coração Em Chamas É Como Se Eu Posto Colegial Diante Da Equação Um Quadro Giz Curiosidade De Aprendiz Diante De Você Dois Olhos Negros O Opotismo, Vampirismo, Vudu O Ritual, A Dança Da Chuva A Ponta Do Alfinete O Corpo Nu Os Vários Olhos Da Medusa É Como Se Estivéssemos Ali Durante Séculos Fazendo Amor Como Se A Vida Terminasse Ali No Fim Do Corredor Nos Olhos Negros Queria Ter Coragem De Te Falar Mas Qual Seria O Idioma Congelado Em Meu Próprio O Pobre Coração Em Chamas É Como Se Eu Fosse Um Colegial Diante Da Equação Um Quadro Giz Curiosidade De Aprendiz Diante De Você Dois Olhos Negros O Ocultismo, Vampirismo, Vudu O Ritual A Dança Da Chuva A Ponta Do Alfinete O Corpo Nu Os Vários Olhos Os Vários Olhos Da Medusa É Como Se Estivéssemos Ali Durante Séculos Fazendo Amor Como Se A Vida Terminasse Ali No Fim Do Corredor Dois Olhos Negros Dois Olhos Negros Dois Olhos Dois Olhos Negros Legenda por Sônia Ruberti